Música Bom, Zé Tribuna, me parabenizei, né, João da Luz, por estar aqui nominando a Rua 6 com o nome do pastor Carlos Nuno Gonçalves, um amigo, teve seu passamento, tem uma história muito bacana na cidade de Anápolis, também os seus irmãos que estão presentes aqui hoje, o Lucas, o Paulo também, o Marcos, também o Mazin, e de fato uma grande referência, o pastor saudoso, o pastor Zarias, que trouxe para Anápolis, ali na Rua 8, que é um grande ícono da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, na Rua 8, na Vila Góia. Então, parabenizei a família ali pelo seu empenho e também saquei uma nota de repúdio que nós estamos confeccionando quanto que o STF decidiu agora sobre os medicamentos de alto custo, que não serão mais judicializados. Então, isso aí será um grande retrocesso, né, pessoas com tratamentos oncológicos e outros não poderá mais, né, ter esse direito garantido, né, que é previsto conforme a Constituição. Então, né, quando se há um travamento desse conceito, né, quanto ao entendimento do STF, né, desses medicamentos sejam judicializados, nós sabemos que muitas pessoas morrerão por conta dessa falta de medicamento. Legenda Adriana Zanotto